Uma nova medida de preservação do meio ambiente está prevista em lei, aprovada pela Assembleia Legislativa. É um programa para a destinação adequada de carcaças e dejetos de animais mortos que não foram abatidos. A iniciativa busca incentivar os produtores rurais a adotar práticas que garantam a redução do impacto ambiental da pecuária. O governo do estado terá a tarefa de estimular o uso das técnicas previstas na legislação.